Bom dia, ouvintes. Nós queremos falar um pouquinho hoje, tomar, retomar essa questão da intolerância, né? Eu acho que a gente precisa erradicar isso da nossa cidade, do nosso país e, quiçá, do mundo. E eu queria me ater a essa questão do feminicídio, dessa violência, dessa covardia que é praticada contra a mulher. Por quê? Se você não escolheu corretamente a sua parceira, a sua esposa, aquela que vai ser a mãe de seus filhos, aquela que vai viver com você. Nós encontramos até algumas situações também de feminicídio praticado contra namoradas, contra noivas, entendeu? Contra, às vezes, até paqueras. Nós precisamos realmente acabar com isso. Isso é uma covardia, não é a solução. Ah, pronto, você a viu com outro, ela lhe traiu, deixe. Esqueça. Até a própria Bíblia recomenda que a Bíblia não é a favor do divórcio, a Bíblia não é a favor da separação. Mas em caso de prostituição, em caso de adultério, em caso de situações similares, a Bíblia recomenda, o próprio Jesus recomenda que você pode se afastar. Então, por que praticar violência? Por que essa agressão física? Nada justifica uma agressão física. Absolutamente nada. Então, se aconteceu alguma traição, alguma situação muito desagradável desta ordem para os casais, porque o casamento, a Bíblia recomenda só uma separação nesse caso. As outras coisas, outras questões, são questões que são resolvidas. E quero dizer mais, viu? A Bíblia também fala do perdão. E mesmo que tenha sido uma traição, uma situação desagradável dessa, de prostituição, há a possibilidade, sim, da reconciliação, há a possibilidade do perdão, porque Jesus morreu na cruz, eu e você não merecíamos nem merecemos isso, e ele fez de graça, pela graça, para nos dar a salvação, perdoando os nossos pecados. Mas, se por um acaso você está com muita raiva, muito ódio, você não quer verdadeiramente reatar o relacionamento, não parta para a agressão. Vai para um lado, vai o outro para o outro, tentam recomeçar de alguma forma, mas sem agressividade. Abaixa o feminicídio, nós somos radicalmente contra esta prática. Deus abençoe a todas as famílias de Jequié e região, em nome de Jesus.